Olá você do Curta Blumenau, voltamos direto da Afinabit e agora conversando com o Moriscol, o secretário municipal de desenvolvimento econômico. Moris, a cidade vive um desafio como todas as grandes cidades, né? Crescer verticalmente, daí a importância de um evento como a Afinabit. Kid, é uma grande importância, são 15 anos aqui de história, promovidos aí pela Via Ápia e isso realmente, como eu estava falando no discurso ali, ele promove a união, a sinergia entre todos, aquele que quer comprar, aquele que quer fazer negócio, aquele que é curioso e quer de repente expor ou mesmo quer aproveitar o embalo da feira para conhecer e tem outros parceiros a qual a gente vê aqui que é muito importante. Atende profissionais, atende aqueles interessados, atende também demandas da própria classe para nós é importante, como município, nós ficamos felizes em receber um evento desse, para nós é sempre uma alegria, cinco estados aqui dentro hoje expondo mais de 113 expositores e isso impulsiona a nossa economia e isso para nós é uma grande vantagem competitiva e um grande destaque para toda a nossa, não só a região, mas Santa Catarina e o sul do Brasil. A 15ª edição, então 15 anos de feira, nessa importante região aqui do estado de Santa Catarina e por quem não dizer do Brasil, com toda certeza tudo que está acontecendo aqui vai se difundir também para outras regiões. Mas é uma feira então exatamente para promover negócios na área da construção civil, na área da engenharia civil principalmente ou na construção como um todo. Então é com muita satisfação que a gente está aqui participando e desejando pleno sucesso porque nós acreditamos que uma hora dessas deverá haver a retomada do crescimento e é a hora então que esse setor vai dar a sua contribuição com o desenvolvimento econômico do país. Olha, a FENABIT tem alguns motivos para nós, para a federação. A FECOMAC, ela utiliza dessa parceria para fazer desse momento o encontro das nossas ACOMACs do estado de Santa Catarina. Com isso vem os presidentes dessas cidades, a gente discute, muito proveitosa. Já é o segundo ano que a gente aproveita para que venham os representantes das cidades do estado todo para se fazer jus a esse evento e compartilhar as experiências nesse encontro. E a importância do evento para o Vale, ele é importante porque as indústrias têm oportunidade, no caso dos engenheiros também, para trazer novos produtos, seja informação, sejam produtos para material de construção, para as casas, para prédios, enfim. Isso acaba trazendo também os clientes que é mais importante. Isso se torna um momento de network, de fazer negócios, momento de gerar lucros, tanto para a empresa, para todos. Então, para nós, esse é um momento, um local significativo, principalmente para a Federação de Santa Catarina de Material de Construção. A nossa parceria com o Júlio, com a FENABIT, ela espera que seja duradoura, no meu entendimento, porque fortalece o nosso segmento e fortalece também esse grande evento que eu tive, porventura, dando uma olhadinha nos estandes, muito proveitoso, muito bacana, muito bem montado, muito harmonioso. Então, se cria uma situação para negócio muito importante. A divulgação de tecnologias e materiais é sempre extremamente importante para os profissionais. No caso aqui da mútua, está presente nesse material, como ela é a parte assistencial do sistema, nós queremos divulgar mais a mútua para os profissionais, as vantagens de ela ser associada também, da mútua com benefícios reembolsáveis, plano de saúde, previdência privada, sabe? Esse é o nosso objetivo como mútua. FENABIT é um evento de grande importância para as áreas de engenharia e arquitetura. Nós, perante a AEMV, Associação dos Engenheiros do Alto e Médio Vale do Itajaí, estamos diretamente relacionados com os objetivos da feira, porque todos os segmentos de habitação, construção, decoração e tudo mais, tudo está relacionado à área de engenharia e arquitetura. Sempre tem um engenheiro trabalhando para que alguma coisa aconteça e que vá bem na construção. É bacana poder ter aqui as autoridades que vêm nos apoiar, a Prefeitura, a CREIA, a Associação de Engenheiros, a FECOMAC, a COMAC do Estado, a Reitoria da FURB, a Caixa de Câmara Federal. São nomes fortes, nomes fortes que retratam a habitação e construção. Então, para nós, isso aí é um motivo de orgulho e, principalmente, comemorar os 15 anos ao lado deles, né? E comemorar junto com todos os expositores, nesse coquetel aqui. E sempre lembrando, né? A FENABIT, 15 anos, mas nós estamos esperando vocês para os 16, para os 17, para os 18. O 16º ano já começa a ser produzido, já está ali o pessoal já reservando espaço. É preciso se agilizar. É isso aí. A gente vai... Nosso principal evento da FENABIT, ela vem se firmando, vem buscando ser uma referência no Estado como a maior feira da área. E aí, quem está vendo curta e tal, e quer trazer sua empresa, fique à vontade, contate conosco da Viap Eventos, e venha participar conosco desse grande encontro de lideranças, grande encontro de marcas, grande encontro de grandes empresas. Então, a Viap está marcadinha aqui nessa postagem. Eu encerro aqui o especial Corbentura da 15ª edição da FENABIT. O melhor evento do Estado em construção civil, lançamentos imobiliários, decoração e acabamentos. Aguarda a sua visita. Venha para a 15ª edição da FENABIT, Feira Nacional da Construção, de 22 a 25 de maio, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Mais de 100 empresas da área, food truck, chefes da estrada, palestras especiais. Visite a FENABIT, Feira Nacional da Construção. Realização via app e a eventos. FENABIT, Feira Nacional da Construção